Galera, muita gente tinha esperança que o concurso da Polícia Civil do Paraná saísse ainda esse ano. Entretanto, uma notícia que saiu essa semana, praticamente jogou por água abaixo todas as chances disso acontecer. É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, clica no botão inscrever-se para você ficar sempre por dentro das videoaulas gratuitas que a gente posta aqui no canal, dicas, simulados e etc. Inclusive, tem um simulado do delegado do Paraná, vou deixar aqui em cima para você fazer gratuito o que eu fiz para vocês, beleza? Vamos conversar também um pouquinho sobre a reabertura do prazo para isenção. Como é que vai funcionar isso, o envio do extrato de dados para quem perdeu o prazo, beleza? Então, clica no botão gostei para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar te notificando sobre ele. Vamos para o vídeo. Galera, vamos fazer uma brincadeira para descontrair, está todo mundo nessa tensão de pandemia. Vamos fazer o seguinte, você vai colocar no comentário aqui uma data que você acha que vai ser a prova da PCPL. Coloca uma data e a primeira pessoa que colocar e acertar essa data, eu vou verificar, você me manda um print lá no WhatsApp do MGR que eu vou deixar na tela e eu vou pagar 20 reais para a pessoa. Então, presta atenção na brincadeira. Você vai comentar, ah, eu acho que é dia 1 do 2 de 2021, um exemplo. Vamos supor que mais de uma pessoa colocou a mesma data, a primeira pessoa a acertar essa data vai ganhar o prêmio, beleza? Eu trago para vocês futuramente esse vídeo. Uma regrinha básica é um comentário aí, uma data por pessoa, porque senão você vai colocar o calendário inteiro do ano e aí não vai, beleza? Então, cada um vai postar uma data e aí compartilha com seus amigos para eles postarem também, beleza? Então, vamos lá. Por que eu digo que quase acabou as esperanças de ser esse ano? A Folha Dirigida, um site respeitadíssimo aí, muito antigo de notícias de concurso público, soltou uma lógica que faz sentido. O vestibular da Universidade Federal do Paraná foi remarcado para 2021, para janeiro de 2021. Na verdade, eles estão planejando fazer para janeiro de 2021. O que significa isso? Que eles verificam junto com as autoridades que em janeiro o Paraná vai estar mais controlado. O Paraná, para quem não sabe, estourou depois de São Paulo, do Rio e agora que lá está começando a chegar no pico dos casos. Então, provavelmente, por causa disso, praticamente esse ano está descartado fazer uma prova, ainda mais com milhares de inscritos, só para delegados, mais de 30 mil inscritos, fora o que teve para investigador. Então, é muita gente em pouco, numa cidade como Curitiba, que parece uma cidade grande, mas vai lotar demais. Então, por isso que praticamente jogou para 2021. Então, a UFPR está com muito tempo, ela reabriu o prazo. Teve muita gente, inclusive amigos meus, que na hora de mandar o formulário, mandou só da isenção. Eu até comentei com eles, sei pessoal, lá no digital está falando de extrato de dados. O que é extrato de dados? Aquela folhinha que apareceu com a nossa foto, com os nossos dados, no final da inscrição. Eu imprimi, eu particularmente imprimi ela, digitalizei junto com meus extratos de doação de sangue, e a minha inscrição com isenção foi deferida. Só que meus amigos que não mandaram o extrato de dados, foi indeferida. Então, eles reabriram o prazo, para que você consiga, aliás, vai ser reaberto ainda dia 12 de agosto, para que você consiga enviar esse extrato de dados. Até porque a UFPR é uma instituição sem fins lucrativos, e eu acredito que teve uma repercussão muito negativa, porque realmente, se você leu o digital, não estava tão claro isso. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é sobre isso. Se você gostou, clica no joinha, compartilha com seus amigos, para eles brincarem também, chutar aí a data da prova, para que a gente consiga trazer mais vídeos como esse, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima!